Vai dar o jeito pra gente chegar lá. E que jeito que vocês pretendem dar agora? Não sei, de avião só pode. Porque não tem como, né, dona Rosângela? Não tem como chegar no trabalho. O que muita gente se engana, e pode ter pensado depois dessa entrevista, é que a dona Rosângela é aquele tipo de chefe, chata, que cobra. Gente, a dona Rosângela também usa ônibus, sabe por quê? Ela mora em Santa Cruz, lá na Zona Oeste, e também usa o BRT todos os dias pra chegar no trabalho. Ontem ela também ficou sem transporte. Conseguiu chegar como? Ela teve que me pegar, né, porque não tinha nada, não tinha nenhuma condição de eu passar aqui, de chegar no serviço, né? Quando foi que a senhora percebeu que estava famosa desse jeito, hein, o nome mais falado da internet ontem? Ah, foi no serviço, os pessoal me mostrando lá, eu falei, caramba, era doida. Agora, como é que foi essa conversa, hein? Porque ontem ela te ligou, a senhora já sabia que o BRT não estava circulando, né? Mas mesmo assim era importante manter a equipe ontem no trabalho, como é que foi a conversa de vocês? Era porque, realmente, foi complicado, mas tinha como chegar, né?